E aí, professores! Tudo tranquilo? Professor Cleiton na área e hoje a gente vai trabalhar com um quadro novo, digamos assim, que eu vou mostrar um pouquinho das minhas aulas, como eu estruturo e tal, com temas específicos. Por exemplo, hoje falaremos um pouco aqui de como trabalhar as lutas dentro desse contexto de aulas online e de forma prática, que é o mais interessante. Então, vem comigo, bora lá! Aula de lutas! Tchau! Então, aí, pessoal! Vou mostrar aqui para vocês o nosso slide, tá? Mostrar aqui o jeito que eu montei esse meu slide, mostrar como eu estruturei a aula, certo? Então, temos aqui a página inicial, coloquei uma musiquinha aqui e tal, para já deixar eles no clima de uma aula de lutas. Então, coloco lá, ó! Então, eles já entram... Opa! E já começa ali, ó! Esquiva! É o quê? Eles, ô, vai ter aula de lutas! Coloco um memezinho para entender. Entro na sala, começo a gravar, faço tudo o que tem que fazer. Primeiro slide eu já coloco. Aqueles jogadorzinhos lá, Scorpion, Sub-Zero, que ninguém conhece no Mortal Kombat, e os famosos mesmo, que são fitness, Scorpion, Sub-Zero, vão aparecer. Antes disso, lógico, eu trabalho com aquecimento e condicionamento, só para iniciar a aula, e daí eu apresento para eles os colegas que eles vão ter na aula, que é o fitness, Scorpion, Sub-Zero, que são personagens que eu coloquei ali, as roupinhas de EVA, grampiada na minha roupa mesmo, e fiz os personagens. Os personagens, durante a aula, faziam de forma prática os golpes, e eles iam seguindo através de GIFs. Então, aqui temos alguns GIFs. Todos os GIFs, pessoal, eu coloquei aqui em uma página só, e eu fiz uma jogada de um entrar e o outro sair, fazendo uma progressão. Golpe 1, golpe 2, golpe 1 e 2, golpe 3, golpe 1, 2, 3, e assim por diante. Fiz um link de apostas, então, além da parte prática da aula, eu tirei eles para entrarem em um documento, fazer uma votação, como se fosse uma prova, usando o Google Forms. Se você não viu o vídeo do Google Forms, como estruturar, vou deixar aqui. Fiz um mini vídeo, umas imagens do fitness, Scorpion e do Sub-Zero se preparando. Então, enquanto eles votavam, eu colocava esse vídeo para eles irem assistindo, e daí, iniciava a luta. Uma daquelas lutas antigas do Mortal Kombat, lá do tempo do Mega Drive ainda, só não era do Atari, né? Mas um pouquinho depois, coloco lá um graficão bem antigo, bem zoado, e faço toda uma proposta. Falo, ah, se eles tiverem algum problema com ver cenas violentas, não sei o quê, tudo para dar um, né? Eu não entendi o que ele falou. Coloquei aqui um gifzinho do Fatality, com fundo transparente, em cima de uma foto. Achei uma perna de manequim arrancada, fiz a foto ali, do subsedentário, perdeu, tal, não sei o quê. E esse Bora Apagar é um link da planilha do formulário, que eles preencheram, para poder, novamente, fazer alguns exercícios do aquecimento e condicionamento, que foi lá no início da aula. Então, apresentando aqui para vocês, vou mostrar mais ou menos a estrutura, como é que fica. Início da aula, coloco a musiquinha, enquanto eu coloco para gravar, ajusto as minhas coisas, tal, ligo uma lâmpada, faço isso, faço aquilo, tal. Deixei um memizinho, e eles vão escutando a música. Enquanto está gravando, eu não entro, não falo nada, tal, não sei o quê, não sei o quê. E daqui a pouco eu entro, dou bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que for, e inicio a aula, pum, já começou automático, uma nova música, e já entrou ali o Scorpio Sub-Zero, dando um clima de aula, de luta, não sei o quê. Aí tem aqui o que eu vou falar com eles, como que vai ser, mas antes vamos fazer o aquecimento e o condicionamento. Peguei oito exercícios, cada um deles ali por 30 segundos, com 10 segundinhos de intervalo, só para ter um estímulo, né, e um breve aquecimento, aí eu apresento para eles os atletas, que vão ser os ajudantes, que eu convidei para a nossa aula. E esses atletas aparecem com foto, eu coloquei o nomezinho, e aparece a foto do Fitness Corp e do Sub-Sedentário. A ideia do Sub-Sedentário é exatamente mexer com aqueles alunos que às vezes não fazem muita coisa na sua aula, então ficam sentados, tal, para que você possa falar, Ah, você que fica só sentado, tal, não sei o quê. Hoje você vai poder fazer, porque os golpes vão estar adaptados para você. E, claro, aqueles que sempre estão participando, que sempre estão ativos aqui, junto com o Fitness Corp, vão fazer todos os golpes da aula de hoje. Então, é uma forma de você tentar falar para aluno, Ô, eu sei que você está aí, eu quero que você esteja na minha aula também. Estratégia de abordagem do aluno para você trazer ele para a sua aula, né? Então, aí é uma brincadeirinha, e que ficou legal, porque os alunos, eles começaram a se identificar com os personagens aqui. Aqui entram os GIFs, o GIF fazendo o golpe do Jeb direto, depois o próximo aqui é o cruzado, então o próximo Jeb direto cruzado, e eles vão trocando, ó. Aparece o Sub-Sedentário, e daí aparece o Fitness Corp também fazendo os mesmos golpes. Então, eles fazem toda a progressão. Fez o golpe 1, 2, 3? Ó, 1, 2, 3. Aqui, eu colocava uma câmera ali do ladinho também. Então, eles me viam de frente, viam o personagem, e também me viam de forma lateral. Ah, mas professor, eu já não tenho. Mas você pode fazer uma adaptação dentro do seu slide, colocando uma visão frontal, uma lateral, ou coloca a visão frontal no slide, como a gente está vendo aqui, e uma lateral. Vejam que eu, no GIF, eu estou trocando, eu faço de frente, eu faço de lado. para que o aluno visualize de outros ângulos a forma de realizar o movimento. Isso para qualquer parte prática que você for fazer, exercício, demonstração, os GIFs são muito bons, porque eles não param. Se você faz um pequeno vídeo, o vídeo você tem que ficar dando play, né? E o GIF, ele fica rodando, automático, não para, enquanto você não trocar ele, certo? E aqui é os golpes completos. Jab, direto, cruzado, upper, chute baixo, chute médio, chute alto. Então, é uma forma de você trabalhar lutas. Também como trabalhar dança, como trabalhar uma sequência coreográfica de step, de camelade, qualquer coisa, que você possa trabalhar progressão. Então, o GIF, ele é muito bem-vindo nesses momentos que você faz uma progressão pedagógica de algo. Até em outras matérias, por exemplo, na matéria de artes lá, ou a forma de pintar, como é o movimento daquela pintura, sei lá. Então, a hora que você está lá na educação infantil, ensinando uma letra para um aluno, a forma correta de fazer. Então, ficar um GIF ali, repetindo, desde o início, o movimento, de como fazer a letra A. Um GIFzinho fazendo isso, continuamente, o aluno visualizando e tentando fazer, é uma estratégia que você pode estar usando. Aqui, gente, eu fiz um link do formulário para que eles apostassem se eles queriam Fitness Corpion ou Subsedentário. Por exemplo, eu copiava aqui o endereço do link, eu clicava aqui com o botão direito e no chat, eu vou apresentar essa guia aqui para vocês agora, e aqui no chat de aula, eu vinha e colava e mandava esse link. eles clicam nesse link, esse link abre, o aluno visualiza assim, ele recebe, põe e-mail, vota e envia. Enviou, fica salvo na minha planilha. Então, ele votava, ficava salvo para ele todo o esquema aqui na planilha em quem que ele tinha votado. Então, uma estratégia aí para você fazer também como se fosse um joguinho, um Kahoot, um Intimeter, só que com o próprio formulário. E enquanto eles votavam, eu coloquei um vídeo, fiz um vídeo amadorzão bem no começo para manter o lance da preguiça pedagógica, do Fitness Corp e do Subsedentário se preparando. Então, aparecia aqui, o Fitness Corp, o Subsedentário só jogando videogame, tentando pular corda, que ele não conseguia pular corda. E nisso também aparecia o Fitness Corp super empolgadão ali se preparando, realmente. E daí entrava a luta. Luta ali e tal. Achei uma luta no YouTube do jogo, um jogo antigaço. E eles faziam até alguns golpes que a gente fez em aula. Então, dava para fazer relação. Depois do Fatality aqui, nesse link, eu conseguia abrir a planilha lá que eu falei para vocês. depois, depois, eles tinham que fazer a parte de pagar. E depois, quem perdeu, que voltou no Subsedentário, que tinha bastante, tá? Alguns até, ah, o Professor já é zoeiro, o Subsedentário vai ganhar. Ou ficavam com medo porque naquela luta, o Sub-Zero, ele vence o primeiro round. Então, ele dizia, meu Deus, como assim? Eu botei no Fitness Corp, agora ele vai perder. E daí, no final, ele ganha e tal. Então, é uma aula longa, mas bem legal de fazer. Deu um certo trabalhinho na questão de formar. Mas que nem agora, por exemplo, eu estou tendo turmas novas com o conteúdo de lutas e eu consigo aplicar essa aula. E fica bem bacana. Então, pessoal, aqui ficou uma dica para vocês que querem trabalhar com lutas ou dança ou algo que tenha uma progressão a ser realizada de movimento, os GIFs ajudam muito. Quem não sabe como fazer GIF, entra aqui nesse vídeo. Top 5 aplicativos gratuitos que eu uso. Eu não pago nenhum aplicativo porque eu ainda não tenho dinheiro, sou apenas um humilde professor. E faço esses meus GIFs. Lá ensina como fazer o GIF. É bem simplesinho, bem tranquilo de fazer. E é uma ferramenta que tem me ajudado bastante. Espero que ajude você também. Curtiu o vídeo? Dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, manda para quem você quiser que pode ser útil esse vídeo. Fica a ideia. Vou começar a trazer uma vez por semana as ideias de aula para vocês, beleza? As aulas que eu aplico realmente para os meus alunos, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, falou, fui! Na aula de lutas temos um aquecimento cardiorrespirante. Se inscreve no chão quem consegue e na exceção tenta se inscreve. Foi! Atenção! Vítulos corpos sub-sedentários mãos de guarda mão da frente vamos fazer dois jacks um dois em direto dois jacks em direção cruzada mão da frente sentindo pra trás que venha com ela cruzada quatro um dois três quatro um dois três ok vão votando vão votando vou mandar de novo aqui eu sangue essa luta é do mal vocês podem ver ali o fitness corpo arrancou a perna sim rapaz o fitness corpo mostrou pra te ver escolha 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 escolha